O futuro de Gabriel Carvalho é discutido no ambiente colorado. O jogador que desde muito jovem recebe sondagens e um monitoramento do Arsenal da Inglaterra poderá, nesses próximos dias, ter em sua mesa uma proposta formalizada do clube inglês. Proposta essa que deve chegar na casa dos 25 milhões de euros para o Internacional, sendo a maior venda da história do clube. A gente atualiza o que pode acontecer a partir dessa proposta, os planos da direção colorada para o jogador, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar as últimas informações envolvendo Gabriel Carvalho, titular do Inter, 17 anos de idade, vai ser titular na partida deste final de semana contra a equipe do Cruzeiro, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e que recebe sondagens e monitoramento do Arsenal, da Inglaterra. Inclusive, a informação desta sexta-feira, que foi trazida através do repórter Lucas Collar, é de que o Arsenal pode, nos próximos dias, formalizar uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador de 17 anos. Seria o Inter aceitando 25 milhões de euros para liberar o jogador somente em agosto de 2025, porque ele ficaria em Porto Alegre até completar a maioridade, até chegar aos 18 anos. É uma proposta que pode vir nos próximos dias, mas a gente precisa contextualizar algumas situações envolvendo o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho, já há alguns anos, é monitorado por grandes clubes da Europa. E sempre que a gente ouve dos clubes que estão monitorando o Gabriel Carvalho, a gente ouve, primeiro e antes de tudo, o Arsenal. O Arsenal tem um interesse no Gabriel Carvalho e acompanha este jogador desde muito jovem. Desde seus 12, 13 anos de idade, o Arsenal monitora, dentro de seus sistemas de prospecção de garotos da base, o Gabriel Carvalho, porque em algum momento o Gabriel Carvalho vai receber a proposta do Arsenal da Inglaterra. E aí, obviamente, o Arsenal primeiro monitora para saber como é que está o desenvolvimento do jogador, para ter cada vez mais certeza para dar o bote nessa negociação e fazer uma oferta ao Internacional. Isso, de acordo com a informação do Collar, vai acontecer nos próximos dias. E a gente tem que analisar o lado do Internacional nessa história, tá? 25 milhões de euros seria a maior venda da história do Internacional. Até o momento, a maior venda é do Yuri Alberto. 25 milhões de euros para o Zende. Só que tem um detalhe nessa história. Na venda do Yuri Alberto, o Inter tinha 70% dos direitos econômicos do jogador. Com o Gabriel Carvalho, o Inter tem mais. O Inter tem 100% dos direitos econômicos do Gabriel Carvalho. Óbvio que talvez não fossem vendidos os 100%, né? E o Inter repassasse um percentual para o jogador. E aí isso se desenvolveria a partir da negociação. Mas o Inter receberia um valor maior pelo Gabriel Carvalho. Seria a maior venda da história do Internacional, caso essa proposta chegue e o Internacional aceite. Entretanto, não deve ser aceita essa proposta, caso ela chegue pelo Internacional. Primeiro de tudo, porque o Inter está em vias de bater a meta estipulada no início do ano de 130 milhões de reais a serem arrecadados em vendas de jogadores durante o ano de 2024. O Inter fez uma grande venda do Maurício, 7,5 milhões de euros para o Palmeiras. O Inter teve a venda do Bustos recentemente, que para o Inter veio 3,8 milhões de euros, que é um valor significativo, porque o Inter tinha só 45% dos direitos econômicos do jogador. O Inter está projetando uma venda de 8 milhões de euros para o Vitão, que ainda não aconteceu, havia acontecido com o Betis, mas voltou. Mas o Inter tem muita expectativa de que isso se desenrole ainda nessa janela. E o Robert Renan, que caso seja vendido, o Inter ganha uma quantia de vitrine de 4 milhões de euros. Esses valores, aliados a outras pequenas vendas, possibilidade de repasses, por exemplo, caso o Johnny seja vendido na Europa, que vai vir uma boa grana para o Internacional. Tudo isso faz com que o ano de 2024, do ponto de vista de vendas, ele já esteja bem desenhado pelo Internacional. Então, não é uma necessidade orçamentária vender o Gabriel Carvalho nesse ano de 2024. O que pode ser uma necessidade orçamentária no ano de 2025. Mas qual é a expectativa? O Gabriel Carvalho tem 17 anos de idade. O ano que vem ele vai ter 18, só que o ano que vem ele vai ter 18 com uma temporada, praticamente, como titular, já que ele vem sendo titular no Internacional. Então, a chance do Gabriel Carvalho, no ano que vem, valer mais do que ele vale agora é muito grande, principalmente dependendo do que se aposta do desempenho desse jogador, do que se aposta do desempenho nele na Seleção Brasileira Sub-20. E com isso, o Gabriel Carvalho pode, quem sabe, no ano que vem, valer 30, 35 milhões de euros. Em uma necessidade orçamentária diferente. Então, o Inter não deverá vender Gabriel Carvalho nesse ano, mesmo que seja para entregar no ano que vem. A ideia de vender Gabriel Carvalho deve começar a entrar no estádio Beira Rio a partir do ano que vem. Pelo fato dele também chegar perto de uma maioridade e o time que investir nele já investir em um jogador que vai imediatamente para a Europa. Isso também faz o preço do Gabriel Carvalho aumentar. E isso dá o tom de que, hoje, a tendência e o provável é que o Gabriel Carvalho bata o recorde. E ele seja a maior venda da história do Internacional. Supere os 25 milhões de euros do Iroberto, que já seriam superados agora, chegando essa proposta do Arsenal de 25 milhões de euros. O projeto em cima de Gabriel Carvalho, ele é desenhado desta forma. E, claro, vai depender muito do desempenho, da performance do jogador, que vem sendo muito boa nesse início de trajetória, 10 primeiros jogos dele com a camisa colorada. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!